Para muita gente o contrário do amor é o ódio e na verdade quero dizer para você que não é o ódio, é o medo, você com medo jamais você ama, mas você odiando você pode amar, porque amar, amor é um serviço, amor é um gesto concreto, então você pode fazer um gesto concreto para qualquer pessoa, mesmo que você não ame, que você não conheça, ou mesmo a pessoa que você tenha dificuldade de amar, ou mesmo o seu inimigo, Jesus disse, reze pelos inimigos, amem seus inimigos, rezem por eles, uma vez só, com relação ao medo, ele falou muitas e muitas vezes, não tenham medo, estou dizendo isso para que vocês não tenham medo, e está sempre falando sobre o medo, então o contrário do amor não é o ódio, e sim o medo, porque quero dizer para você que você odiando, você pode fazer muita coisa boa, agora você com medo, você fica engessado, você não sai do lugar, o amor não acontece.